Estrada Que imunda corações Feito rio de água corrente Assim carrego o seu amor em mim Alimento que navega pelas veias do meu corpo Eu sou o refúgio desse amor que brota Todo dia, toda hora Feito faca que me corta Quando você vai embora Eu sou o oceano de paixão Chuva que encharga o chão Lágrimas que caem do céu Eu sou o grito da sua loucura A melha que procura A doçura do seu mel Eu sou a consequência do seu ato A loucura, o barato Quando fica sem noção Eu sou o tempo que traz ventaninha A razão da alegria Dentro do seu coração Assim carrego o seu amor em mim Alimento que navega pelas veias do meu corpo Eu sou o refúgio desse amor que brota Todo dia, toda hora Feito faca que me corta Quando você vai embora Eu sou o refúgio desse amor que brota Todo dia, toda hora Eu sou o oceano de paixão Chuva que encharga o chão Lágrimas que caem do céu Eu sou o meu Eu sou o grito da sua loucura A velha que procura A doçura do seu mel Eu sou a consequência do seu ato A loucura, o barato Quando fica sem noção Eu sou o tempo que traz ventaninha A razão da alegria Dentro do seu coração Eu sou o meu coração